Vamos passar lá naquela ponte. A maior zona lá? É. Tem uma ponte em Niterói. Caralho. Fala, meus inscritos do canal. Tem um canal no YouTube, mulher. Aqui, ó. Primeiro rolê na Europa, ó. Aí tá como, ó. Que carro que é esse aqui? Que nem seu nome. O quê? C4 Picasso. C4 Picasso? Meu Deus, hein? Ó. Tamo aqui, pai. Só na alegria, ó. Que barra que é aquele ali, irmão? Monsanto. Monsanto. Vai, tio. Pode entrar, filho. Vai. Tô dando a luz pra você. Entra aí, vai. Tamo aí, ó. Feliz da vida. Trabalhando, graças a Deus. Desculpa aí no teu rosto aqui. Vamos que vamos. Engarrafamento aí, top aí, ó. Trabalhando, passeando, rolêzão, cidade de Lisboa. Tamo junto. Tamo aqui com o Miguel, ó. Direto do Rio de Janeiro. Trabalhando aqui em Portugal há sete meses. Tá feliz da vida aqui. Casa nova. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Nada é fácil. O psicológico fica abalado no começo, mas depois começa a trabalhar. Parece que quando você tá parado em casa, nada acontece. Mas depois que começa a trabalhar, esquece. Trabalhando, correndo atrás, Deus vai abençoando e mete as caras. Entendeu? É isso aí. Vamos vencendo e aventura, papai. Aventura todo dia. Sucesso. Fica firme. Não desista. Esse é o lema. Não desista. Valeu!